E como é que é pessoal? Gonçalo Oxanária e hoje vamos ver os novíssimos AirPods Max. Roda a intro! AirPods Max. Temos aqui o modelo mais caro da linha AirPods, a custar 550 dólares como preço de lançamento. São headphones em vez dos fones de ouvido que estão presentes na restante linha de AirPods, com os AirPods 2 e os AirPods Pro. Every aspect has been designed for uncompromising fit and performance. Machined aluminum earcups connected by a unique suspension system, enabling independent articulation to the telescoping arms of the headband. Temos aqui um sistema de articulações super bem construídas, como é de esperar obviamente da Apple, uma marca que preza muito pela qualidade dos seus produtos. E mais uma vez aqui temos um produto super premium. Este AirPods Max tem uma haste flexível para se adaptar aos vários tamanhos das cabeças. Portanto, certeza absoluta que vais ter imenso conforto com estes Airforages. Temos aqui uma esponja super confortável e otimizada para um melhor cancelamento de ruído passivo. Obviamente que esta esponja vai dificultar a passagem do som para o teu ouvido. Portanto, tu estarás sempre a ouvir aquela música preferida sem ser afetado por barulhos externos. Temos aqui o processador H1, que é um processador super avançado que está presente nos seus irmãos mais novos. H1 chips allow computational audio features, like adaptive EQ, which tailors sound to your bespoke fit by measuring and then adjusting what you're hearing, up to 200 times per second. Temos aqui uma equalização do som super avançada. Active Noise Cancellation uses 8 microphones positioned to sense and block noise from any direction. A single button press activates transparency mode, letting you hear what's around you. Temos aqui cancelamento de ruído ativo e passivo. O cancelamento de ruído passivo é proporcionado pelas esponjas que estão presentes nestes AirPods Max. E o cancelamento de ruído ativo é um sistema super avançado que basicamente emite frequências opostas ao som externo que os fones recepcionam pelos seus microfones. Adiciona uma frequência contrária de modo a eliminar o efeito destes sons indesejados e permitindo assim que tu consigas ouvir a tua música perfeitamente sem interferências externas. Isto até é algo perigoso às vezes porque se estiveres a passar a passadeira e estiveres a ouvir uma música com este modo ativo, tu praticamente não vais ouvir som de carro nenhum. Portanto, vais estar 100% focado na tua música, o que ao mesmo tempo é ótimo para ambientes barulhentes, conseguires-te concentrar, pois assim tens que ter uma atenção redobrada aos carros que te circundam. A single button press activates transparency mode. Transparency mode. Temos aqui o modo de transparência. Basicamente, tu deves ativar este modo quando queres ouvir tudo o que está à tua volta. E desta maneira, consegues ouvir a tua música ouvindo tudo o que se passa ao teu redor. Isto pode ser útil numa situação em que tu queiras ouvir uma conversa. Portanto, já sabes, tu és uma pessoa curta que gosta de fofocas, este é o modo para ti. And spatial audio, which utilizes accelerometers and gyroscopes to track head movement for immersive theater-like sound. Spatial audio. Através de sensores de giroscópio e de movimento, os AirPods Max conseguem detectar os movimentos da tua cabeça, otimizando assim o som para a melhor experiência possível. Estes AirPods Max possuem um botão que te permite facilmente aumentar ou diminuir o volume, de uma forma super simples e intuitiva. Em termos de cores, temos 5 cores disponíveis para estes AirPods Max. São elas, cinzento espacial, prata, azul, verde e rosa. AirPods Max sets the new standard for over-ear headphones. Então foi isto, espero mesmo que tenham gostado do vídeo, eu vou trazer-vos aqui esta novidade. Se gostaram, arrebentem com o botão do like aqui em baixo, subscrevam o canal, já passámos os 100 subscritores, muito obrigado. Honestamente adorei esta novidade da Apple, apesar do seu preço exorbitante, 550 dólares claramente não é para qualquer um. Mas para criadores de conteúdo e aquelas pessoas que adoram o ecossistema Apple, com certeza esta vai ser um dos aparelhos indispensáveis. Partilha este vídeo com todos os teus amigos que gostam de tecnologia, espero que esteja tudo bem com vocês, daqui foi Gonçalo, fui!